Olá galera, agora a gente vai falar sobre o modelo atômico de Niels Bohr, modelo de Bohr. Bom, era necessário uma correção ou explicação para o modelo de Rutherford, porque de acordo com o modelo de Rutherford, o átomo possui um núcleo e os elétrons estariam girando em torno desse núcleo. Só que a física clássica diz que partículas em movimento perdem energia. Logo, o elétron, que é uma partícula, estaria ali em movimento, iria perder energia e iria se chocar com o núcleo. Bom, não havia explicação lógica para o modelo de Rutherford, mas Bohr, ele achou o modelo muito interessante e viu que aquilo ali tinha futuro. Então ele deve ter alguma explicação para isso. Então Bohr, ele teve uma sacada muito inteligente que foi buscar a relação entre a natureza da luz, que Albert Einstein e Max Planck estavam estudando, e o comportamento do elétron. Planck e Einstein, eles propunham que a luz consistia em quantidades descontínuas de energia, denominada quanta. Essas quantidades descontínuas de energia eram como se fossem pacotes de energia. A luz era emitida em pacotes de energia. Bom, o que é que isso tem a ver com a ideia de Bohr? Ele pensou, se a luz é emitida em pacotes de energia definidos, então o elétron pode estar girando em torno do núcleo com a quantidade de energia definida, sem ganhar nem perder. Mas é claro, não pode ser chegar assim e ter uma ideia e pronto, ele tem que provar essa ideia. E aí, para que a gente consiga entender como o Bohr provou essa ideia, a gente tem que entender o que é uma radiação eletromagnética. Essa radiação eletromagnética, ela se propaga aqui através de ondas. As ondas, elas transportam apenas energia, não transportam matéria. E tem aqui uma frequência, as ondas têm uma frequência e um comprimento de onda, que são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior o comprimento da onda, quanto maior a onda, menor a frequência dela. Quanto maior a frequência, menor a onda. A gente consegue observar aqui, ó, uma onda que se repete várias vezes, pequenininha, comprimento de onda pequeno, a frequência é grande. E aqui temos uma onda maior, em que a frequência é pequena, a repetição dela é pequena, é lenta, né? E o tamanho da onda é maior. Quanto maior a frequência, maior vai ser a energia dessa onda. Nós temos aqui, ó, tipos de radiação eletromagnética. Raio gama, raio-x, ultravioleta, luz visível, infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio. São aqui, radiações eletromagnéticas, que são expressas aqui nesse espectro eletromagnético. Está vendo aqui que, dentro dessas radiações aqui, a gente consegue observar a luz visível. A luz visível, que a gente consegue enxergar, está num campo aproximado aqui entre 400 e 700 nanômetros, que é a unidade para comprimento de onda. Então, observe, a gente não consegue observar qualquer comprimento de onda, qualquer radiação eletromagnética, só o que está dentro da luz visível. Isso é fácil de perceber quando a gente pega o controle remoto. Controle remoto, ele trabalha aqui com infravermelho. A gente não consegue, com nossos olhos, captar o infravermelho quando clicamos aqui no controle, apertamos o botão do controle. A câmera já consegue. Vocês vão ver aí que vai brilhar, ó. A câmera consegue, mas a gente não consegue captar a luz infravermelha. Por quê? Porque está dentro de um comprimento de onda que a gente não consegue enxergar. Está fora da luz visível, ok? Então, esse aqui é um espectro eletromagnético. Qual a relação disso? Bom, Bohr, ele pegou o espectro atômico do hidrogênio e estudou esse espectro atômico do hidrogênio. O que é que é o espectro de um átomo? Você, quando o átomo está lá no seu estado fundamental de menor energia, e você incide energia sobre ele, esse átomo vai passar para... os elétrons desse átomo vão ficar excitados e vão passar para um estado chamado estado excitado. Então, sai do estado fundamental, sai do estado fundamental e passa para o estado excitado. Só que o estado excitado é um estado instável, porque tem muita energia nos elétrons. Então, a tendência dos elétrons é voltar para o estado fundamental. Se ele recebeu energia para sair do estado fundamental para o estado excitado, ele vai precisar liberar essa energia para voltar para o estado fundamental. Beleza? E essa energia, quando ele libera, é liberada por meio de radiação eletromagnética. Dependendo do átomo, é claro, dependendo da transição eletrônica que ocorra, essa radiação eletromagnética pode ser aí na faixa correspondente à energia da luz visível. Se for, o átomo vai começar a brilhar. A substância que você está analisando ali vai começar a brilhar. E você consegue enxergar a transição eletrônica. Esse experimento foi feito por vários cientistas e foi feito aqui com o hidrogênio também. O hidrogênio porque o hidrogênio só tem um elétron, então é o átomo mais simples e mais fácil de você analisar. Temos aqui uma alta voltagem que foi aplicada aqui num tubo de descarga com hidrogênio. O hidrogênio recebeu a alta voltagem, a alta energia, os elétrons ficaram excitados, foram para o estado excitado e depois retornam para o seu estado fundamental e emitiram aqui, ó, emitiram aqui essa luz. Essa luz passa aqui por uma placa que tem um orifício só para direcionar e depois passa por um prisma. Para que serve esse prisma? Para separar os comprimentos de onda que essa luz está emitindo. E aqui você consegue obter o espectro atômico de emissão atômica do hidrogênio nessa chapa fotográfica. Cada cozinha dessa aqui corresponde a um comprimento de onda. Cada comprimento de onda vai corresponder aí a uma energia, a uma energia que foi emitida, ok? Que o hidrogênio está, a um valor da energia que o hidrogênio está emitindo, ok? Bom, por meio desse experimento e usando a fórmula aqui de um físico suíço chamado Balmer, Matemático e Físico, o bicho é. Bohr conseguiu identificar essas transições eletrônicas. Por meio da fórmula, ele conseguia identificar que transição estava ocorrendo no átomo, porque ele já estava pensando que o átomo tinha níveis de energia. Cada nível tinha uma quantidade específica de energia e quando o elétron saltava para um outro nível, ele tinha que absorver energia para ir para um nível mais energético. E aqui, por meio da fórmula de Balmer, que Bohr conseguiu explicar essa transição eletrônica. Por exemplo, quando ele analisava o espectro atômico do hidrogênio, ele via que tinha uma faixa lá de 400 nanômetros, 410 nanômetros. Aplicando a fórmula de Balmer, ele conseguia identificar que esses 410 nanômetros eram uma transição do sexto nível para o segundo nível. Aí depois, ele olhando de novo, via que tinha 434 nanômetros. E esses 434 nanômetros, ele conseguia identificar, graças à fórmula de Balmer, ele conseguia identificar que era uma transição do nível 5 para o nível 2. Vê que do nível 6 para o nível 2 foi 410 nanômetros. Do nível 5 para o nível 2 foi 434 nanômetros. Está vendo que o comprimento de onda está aumentando? Isso significa que do 6, do 6 aqui, vou botar aqui. Do nível 6, opa. Do nível 6, que é o nível 6, para o nível 2. Do nível 6, do nível 6 para o nível 2. Está aqui direitinho. 6 e 2, ó. Tem um comprimento de onda menor do que do nível 5 para o nível 2. Se o comprimento de onda do nível 6 para o nível 2, é 410 aqui, é menor do que do 5 para o 2, isso significa que a energia liberada do 6 para o 2 é maior. Porque o comprimento de onda, quanto maior o comprimento de onda, menor vai ser a energia. Ok? Então, vê, à medida que você vai descendo aqui, por exemplo, do nível 3 para o nível 2, o comprimento de onda já é bem maior. Por quê? Porque a energia é menor. Isso é óbvio, né? Se eu quero sair do nível 2 e chegar até no nível 6, eu preciso ganhar bastante energia para chegar lá. Quando eu retorno do 6 para o 2, eu vou emitir essa energia na forma de radiação eletromagnética. E aqui, pelo espectro atômico do hidrogênio, a gente consegue visualizar porque está na faixa do visível. Beleza? Então, com esse emaranhado de informações aí, o que foi que Bohr definiu? O que foi que Bohr definiu como seu modelo atômico? Ele disse o seguinte. Vamos lá às informações. Ele disse o seguinte. O átomo possui um núcleo positivo, isso Rutherford já dizia, que está rodeado por carga negativa. Até aí, tranquilo. Mas o nível do... O segundo postulado diz assim. A eletrosfera está dividida em órbitas ou níveis eletrônicos. Ó, ponto principal aqui. A eletrosfera está dividida em órbitas ou níveis eletrônicos. E os elétrons, nessa órbita, apresentam energia constante. Então, o elétron está girando em torno do núcleo com energia constante. Sem ganhar nem perder elétron. Isso vai de encontro à física clássica. Mas, ó... Mas, precisava dessa informação para avançar no conhecimento sobre o átomo. Precisava dessa informação. Então, o elétron, de acordo com o Bohr, ele não ganha nem perde energia no seu nível. Quando ele está no seu nível, ele está ali, ó. Girando com a energia constante. Beleza? Em sua órbita de origem, a camada estacionária, a energia é constante. Mas, o elétron pode, ó... Pode saltar para uma órbita mais externa e mais energética. Então, o que é que ele está dizendo? Se o elétron está aqui no nível 2, que é mais interna, ele pode saltar e chegar no nível 3. Só que, para ele saltar e chegar no nível 3, é o que está dizendo aqui, ó... É necessário que ele ganhe energia externa. Então, se o elétron ganha energia externa, ele pode sair aqui do nível 2, subir e chegar no nível 3. É isso que Bohr diz no seu modelo atômico. E o quarto, postulado, ele diz assim... O elétron que saltou para uma órbita de maior energia fica instável. Ou seja, esse elétron aqui que eu coloquei, ó... Ele está instável. Por quê? Porque tem muita energia com ele. E tende a voltar à sua órbita de origem. Bom, ele foi. Esse elétron foi. Se ele quiser voltar agora para ir, ele absorveu energia. Para esse elétron voltar para a sua camada de origem, seu nível de origem... Ele vai precisar liberar... Ele vai precisar liberar... Liberar energia. Vê que é lógico a coisa? A situação é lógica? Então, é isso que Bohr diz. O elétron recebe energia, passa para o nível mais energético. E quando ele volta para o seu estado fundamental, ele vai emitindo a energia que recebeu. Essa emissão pode ser aqui na forma... É na forma de radiação eletromagnética. A gente sabe que nem toda radiação eletromagnética é possível a gente ver. Mas se ela estiver na faixa do visível, a gente consegue enxergar. Que pode ser visível ou não. Então, esse é o átomo de Bohr. Esse é o átomo de Bohr. Núcleo. Aqui só está dois níveis. Primeiro nível. O elétron está nesse primeiro nível. Está aqui nesse primeiro nível. Quando ele recebe energia, ele passa para o segundo nível. Quando ele recebe energia, ele pode passar aqui para o segundo nível, que é mais energético. Mas, ele fica instável. E a tendência dele é voltar para seu nível de origem. Quando ele foi, ele recebeu energia. Agora que ele está voltando, ele libera energia. Ok? Esse é o modelo atômico de Bohr. Esse modelo, ele consegue explicar alguns fenômenos luminosos bem interessantes. Como, por exemplo, como, por exemplo, aqui, a quimio-luminescência e a fotoluminescência. A luminescência é o resultado do comportamento dos elétrons na atmosfera ou na eletrosfera. E pode ser definido como a emissão de luz por uma determinada substância, quando submetida ao estímulo energético externo. Aí, dependendo desse estímulo energético externo, você vai dividir a luminescência em quimio-luminescência ou fotoluminescência. Como uma reação química. Se o estímulo energético externo que a substância vai receber for uma reação química, nós chamamos de quimio-luminescência. Se for o aumento da temperatura ou a própria luz aqui, uma fonte externa, aí a gente chama de fotoluminescência. A fotoluminescência, emissão de luz através de uma reação química. Fotoluminescência é uma propriedade que a substância tem de emitir luz quando são excitadas por uma fonte externa. E aí ela é dividida em fluorescência e fosforescência. Vamos entender isso melhor. Quimio-luminescência tem que ter uma reação química. O exemplo mais comum aqui, mais interessante, luminol. Luminol é uma solução, é uma substância usada pela polícia para detectar vestígios de sangue. O luminol é um pó formado por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio e nitrogênio, que é diluído em água oxigenada. Então você vai ter ali uma solução. Quando o perito vai analisar o local, o local onde ocorreu o crime, às vezes o suspeito, o assassino ali, o que foi que aconteceu, o agressor, ele limpa o local, limpa o sangue. Só que aí mesmo limpando, quando você coloca luminol, fica algum resíduo de sangue, e o luminol, ele vai reagir, ele reage, a solução reage, em contato aqui com o ferro presente na hemoglobina. Então o ferro da hemoglobina vai possibilitar que a reação aconteça e vai liberar aí uma cor azulada. E essa cor azulada identifica que ali naquela área tem sangue. é produzida aí quimicamente uma excitação de um elemento químico. No caso do luminol, é o oxigênio que o elétron dele é excitado. Ele vai para um nível mais externo. Quando volta, emite a energia aqui na forma de luz, essa luz azul. Ok? Então é assim que o luminol vai funcionar. É assim que se identifica se tem resíduo de sangue nas paredes, no chão, no tapete e etc. Então, o átomo de Bohr, a teoria de Bohr, explica esse fenômeno. Dentro da fotoluminescência, nós temos a fluorescência e a fosforescência. Na fluorescência, a emissão de radiação é direta. A energia fornecida para os átomos faz com que os elétrons passem diretamente do estado fundamental para o estado excitado e depois voltem. Rapidamente voltem. Eles vão e voltam rapidamente. A implicação disso é que quando a emissão da luz externa é cortada, o material para de brilhar. Se os elétrons passam do nível menos energético para o mais energético quando recebem energia, imediatamente eles retornam, quando você para de fornecer energia a essa substância, ela vai parar de brilhar. É o que acontece nessas sinalizações aqui das BRs. Quando o farol emite luz sobre essas marcações aqui, a marcação começa a brilhar. Mas se você desligue o farol, para de brilhar. Ou seja, é uma fluorescência. Quando você corta a luz externa, o material para de brilhar. Já a fosforescência é a energia que promove a excitação dos elétrons vai sendo liberada gradativamente. Então os elétrons vão e vão voltando aos poucos para seu estado fundamental. Por isso que quando você corta a energia externa, o material ainda continua brilhando no escuro. É o exemplo aqui desse relógio. Esse ponteiro do relógio no escuro. Ele recebe energia durante o dia. Energia do... Inclusive da lâmpada fluorescente, de onde for. Energia. Ele recebe. E depois, quando está tudo escuro, os elétrons estão voltando para o seu estado fundamental. Mesmo com... No escuro, ele continua brilhando. Porque os elétrons voltam gradativamente. Ok? A energia vai sendo liberada gradativamente. Então essa é a explicação para coisas que brilham no escuro. Mesmo com tudo apagado. Agora, no caso da fosforescência, vai chegar um momento que ele vai parar de brilhar. Quando? Quando todos os elétrons estiverem retornados para seu estado fundamental. Tranquilo? Outra explicação aí que o átomo de Bohr pode dar, outra contribuição, é o teste de chama. Que você, aqui nesse caso, você mergulha, você mergulha um material... Aqui, ó. Você mergulha um fio com material inerte, que não reage, né? em uma solução de um sal de um determinado elemento químico e aproxima esse fio de uma chama. Essa chama vai ter... vai ficar aí o aquecimento desse material, desse elemento químico, vai fazer com que os elétrons se excitem e aconteça esse processo de irem e depois voltarem. Ok? E aí vai emitir uma luz. dependendo do tipo do elemento químico, ó, a cor observada depende do elemento químico em maior abundância no material. Por exemplo, o sódio, ele tem uma cor amarela. Quando a gente está cozinhando, que cai um pouquinho de sal no fogo, você vai ver que a chama vai ficando amarela por conta do sódio. Então, você consegue diferenciar os elementos químicos aí as substâncias graças à cor que elas emitem quando é feito o teste de chama. Beleza? Isso é utilizado na produção de fogos de artifício. Quando o cara pega lá vários metais que emitem cores diferentes, colocam todos juntos, colocam pólvora e depois na explosão, na explosão esses elementos recebem energia e depois o retorno dos elétrons para o seu estado fundamental começam a brilhar e dar aquele show bem bonito. Tranquilo? Então, esse é o modelo atômico de Bohr. Logo mais teremos exercício. Próxima aula que é de exercício sobre esse modelo que explica bastante coisa aí. Se você tiver dúvidas, vai te ajudar bastante. Se inscreva no canal, deixa aquele velho like e é isso aí. Valeu. Tchau, tchau.